Música Música Eu sou aquele que viveu inteira muito cedo Eu sou aquele que é a sua paz Eu sou aquele que viveu inteira muito cedo Eu sou aquele que viveu inteira muito cedo Música Esse sou o corpo é um pato Se alguém ouvir minha voz a mim Eu sou aquele que viveu Música Esse sou o corpo é um pato Se alguém ouvir minha voz a mim Música Esse sou o corpo é um pato Se alguém ouvir minha voz a mim Música Esse sou o corpo é um pato Se alguém ouvir minha voz a mim Música 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 Amém. Amém.